Música A gata endoidou, então enfina em mim, vai A gata endoidou, deu empinadinho em mim A gata endoidou, deu empinadinho em mim Empina em mim, empina, empina, empina em mim Empina, empina, vai Brasil, nós estamos chegando direto dos estúdios da Rede NGT aqui em São Paulo com mais um programa do Jacaré, meu amigo obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado pelo carinho da audiência muito bom saber que você está aí e que vai ficar conosco sei lá, se você quer curtir o programa inteiro se não quiser, não tem problema, viu assistindo de vez em quando está bom demais a partir de agora, linhas liberadas para você participar conosco 960304714 esse é o nosso telefone ou você participa também através das redes sociais Simone, pode deixar um pouquinho mais alto o fundo musical aí? que é para elas irem dançando, né? porque aí pelo menos vai desviando a atenção não olha para mim, mas olha para ela deixa eu pedir licença para a partir de agora entrar na sua casa e poder fazer parte da sua família só um pouquinho mas tomaremos todo cuidado para que façamos um bom programa, hein? claro que com a sua ajuda vai ficar maravilhoso eita, obrigado gente, daqui a pouquinho as nossas atrações aliás eu quero mais uma vez agradecer meu amigo Pirulito está aqui conosco fazendo a festa, né Piru? Pirulito, vem cá, o que que acontecia aqui que o papai fazia com o seu dedinho? o que que tinha? é... hã? tortura? a torturinha, a torturinha do Pirulito meu Deus do céu Pirulito, mas você não tem ossinho nesse dedo não, Pirulito? não, não rapaz, é mal lindo dentro do menino, hein? tá bom, Pirulito, obrigado viu, meu Deus ó, eu quero também que você venha participar do nosso programa no show de caloros, viu? é, tem o melhor show de caloros do Brasil cadê, amigo Fumaça? Cadê você? ficou sumido aí entre as meninas? tô ali atrás você tá ali atrás observando a paisagem, né Fumaça? tô lá em cima, só Dona Cidinha, como é que vai, senhora? Tudo bem? ei, como é que vai? o carro, tudo bem? esse pô, desse menino aqui? tudo bem, Dona Cidinha? eita é, você aqui toma cuidado não de chegar em casa o chicote estrala e a mulher é desse tamanho aqui, hein? é, que adora, viu como assim? é, não, homem Campo Belo daqui a pouquinho, então, o nosso show de caloros e tem essa outra atração internacional e aí oh, estrelão, como é que vai? é, 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 como é o nome dessa criança que você chamou aí é, como é o nome dele? não é nome, é pseudônimo é um nome artístico, vamos dizer assim dônimo é o que é o dônimo? é, o pirulito, você conhece ou não? pirulito, você falou que ele era caro pirulito é 25 centavos, poxa não, mas pirulito é mais caro, viu? você já chupou pirulito? então, como eu ia dizer eu não gosto de doce, eu sou diabético eu já comi pirulito mas pirulito não é de comer não não é de comer não, viu meu filho? você toma cuidado, você tá se comprometendo, viu? ai, pra lá, seu cabra sem vergonha então nós vamos girar daqui a pouquinho tem muito mais atrações no nosso programa liga pra gente 960304714 ou, se você preferir também tem as redes sociais programa do Jacaré tem Facebook, Instagram e tem a nossa comunidade no WhatsApp não é, Naomi Campo Belo? daqui a pouquinho a gente volta a gata endoidou então enfina em mim, vai a gata endoidou deu empinadinha em mim a gata endoidou deu empinadinha em mim enfina em mim enfina, enfina, enfina em mim enfina, enfina, vai relaxa o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parando relaxa o som já tá tocando homens e mulheres já tão tudo se pegando relaxa o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parando relaxa o som já tá tocando com Cristiano Araújo todo mundo tá dançando a gata endoidou deu empinadinha em mim a gata endoidou deu empinadinha em mim empina, 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 empina em mim empina, empina, empina em mim empina, empina, empina em mim agora eu endoidou também vou fazer com ela agora eu endoidou também vou fazer com ela arrocha nela arrocha 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 O som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado, relaxa, o som já tá tocando, homens e mulheres já tão tudo se pegando, relaxa, o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado, relaxa, o som já tá tocando com Cristiano Araújo, todo mundo tá dançando. A gata endoidou, deu empinadinho em mim, a gata endoidou, deu empinadinho em mim, empinadinho em mim, empinadinho em mim. Esse é o programa do Jacaré direto dos estúdios da Rede NGT aqui em São Paulo, pra todo o Brasil. Ô Pirica, vem cá um pouquinho, por favor. Eu gostaria de saber se o senhor é um cara inteligente. Eu sou inteligente, eu sou inteligente. Eu passei mais de 10 anos no colégio. Três estudando? Não, roubando a merenda dos estudantes. Eu sou inteligente. Eu quero saber se o senhor é inteligente. Eu sou inteligente. Três perguntas eu vou te fazer, valendo 100 reais. 100 reais, 100 reais. Combinado? 100 reais. Então chega pra cá. Eu chego pra cá. Sou da inteligente? De novo, você é morto, você é surdo, você tem problema. Primeira pergunta. Eu, eu, faça, faça. Primeira, primeira pergunta. Primeira pergunta. Qual o nome do programa que passa às 4 da tarde, de segunda a sexta, na Rede NGT, canal 48, pra São Paulo? Gente. A primeira pergunta é o programa de Jacaré. O programa de Jacaré. O programa de Jacaré. Opa! Parabéns. A segunda pergunta é a NGT. A segunda pergunta é a NGT. Eu faço, eu faço, você só responde a pergunta, tá? Essa foi a primeira. Isso, por favor. Essa foi a primeira. A segunda é mais difícil. Qual o nome do apresentador desse programa que você falou aí? Isso, agora você me pegou. É nessa ou nessa? Olha o aviãozinho. Qualquer uma das... Não, peraí, Simone, calma. Gente. O nome do... Do apresentador do programa. Do abescara. É, do apresentador. O nome do apresentador é Gimini. Aê! Falta mais um pra você ganhar. Isso é inteligente. Tá quase ganhando 100 reais. Tá quase ganhando 100 reais. Agora, a pergunta mais difícil... Mais difícil. A mais difícil pra você ganhar os 100. Os 100 reais. Qual o nome da menina que faz a charada no programa do Jacareque apresentado pelo Gimenez? Qual é o nome da menina? É, você fala a mais inteligente. É isso. A mais inteligente do programa. É ela. Você me pegou de novo, mas eu vou tentar. A fumaça me ajuda. 100 reais, hein? 100 reais. Vale ele me ajudar? Não, não. Tem que ser... Os girados. Os girados. Não, não vale ninguém. Você. É a mais inteligente do programa. Vou tirar o dinheiro, vai. Vai, boi. Vai, boi. Vou tirar. Vou tirar o dinheiro. É a Mari, cupo velho. Vai, boi. Vai, boi. Maravilha. Agora, agora, pra você levar as três perguntas, mas eu só quero que você me responda o seguinte. Dou mais 50 se você responder. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Faz um, 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 faz um. Qual foi? Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? É. Qual foi? Eu não lembro. Eu não lembro qual foi a pergunta. Então, ó. 150, valendo. 200. Vai, dou 200. Você vai pagar agora. Agora, agora. Vai, 200. Você me chamou pra cá quando eu estava sentado ali. Sentado ali. Exatamente. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Não. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? É. Não, senhor. Se você é inteligente. Você perdeu o duzentão. Você perdeu o duzentão. Tiririca. Já estava na mão, viu? Mas deve ser, hein? As três perguntas eu respondi. Você respondeu, mas não respondeu a mais importante. Não. Vai trabalhar que você ganha. Vai trabalhar. Tiririca. Tiririca não. Piririca. 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 Eu gostaria que o senhor ficasse aqui e cantasse pro Brasil. Vai lá. Vamos lá. Vamos dançar, menina. Chega todo mundo. É doido, Walter. Ó aviãozinho bonitinho pra balançar. Balança, mas não cai, ninguém pode parar. Ó aviãozinho bonitinho pra balançar. Balança, mas não cai, ninguém pode parar. Epa! Ó aviãozinho bonitinho pra balançar. Ó aviãozinho bonitinho pra balançar. Balança, mas não cai, ninguém pode parar. Epa! Epa! O aviãozinho bonito pra balançar Balança mais do cai, ninguém pode parar O aviãozinho bonito pra balançar Balança mais do cai, ninguém pode parar O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Será possível que depois desta música Eu lhe ganho umas pachadas de graça Será? O aviãozinho danado pra balançar Balança mais do cai, ninguém pode parar O aviãozinho bonito pra balançar Balança mais do cai, ninguém pode parar O aviãozinho bonito pra balançar Balança mais do cai, ninguém pode parar O aviãozinho bonito pra balançar Balança mais do cai, ninguém pode parar Vai lá! 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 Se você quiser também pode provar na hora a sua roupa que você compra lá! Vai até o provador você não paga nada para usar! Viu? E já prova na hora! Leva! Se gostou compra! Se não gostou vai procurar que tem muita coisa! Você não vai sair com a sua sacolinha vazia! Você não vai sair com a sua sacolinha vazia! Você vai sair de lá igualzinho o BO com a sacola cheia! Viu? Feirinha da Concórdia! Rua do Gasômetro! 873! Em frente a estação do Brás! Curta agora mesmo no Facebook! Feirinha da Concórdia! Paz! Bom! Vamos fazer o seguinte! O que é fomato? Bem bolado o quê? Você não segue com a sua sacolinha vazia! Só com a sacolinha cheia! Bolado! Aliás o BOA tá com a sacolinha cheia! Mas você tá com a sacolinha vazia! Né Vumaz? Você é magrelo né? Rapaz! Do céu! Não é que eu não é magro esse fumacinho né Naomi Campobelo? Esse aí tá raquítico! Magro que nem ó! Naomi Campobelo! Os nossos telespectadores fizeram uma observação A qual eu realmente esqueci mesmo do que pediram para que a Mari fizesse aqui na Homem Campo Belo Você ficou devendo uma resposta para os nossos amigos telespectadores O que seria um pontinho preto num congelador, num freezer? Foi isso que ela perguntou a você, você lembra ou não, Fumaça? Eu lembro, que eu até respondi que seria assim, lá em casa eu coloco a cervejinha preta Mas a cerveja tem que tomar leite para as mulheres, né? É, mais ou menos isso aí Fumaça, por favor, não enrola não, vai Não complica a coisa porque a Naomi Campo Belo já... Ela tem uma dificuldade imensa com uma coisa chamada inteligência, não é? Elas duas não andam juntas, ela e a inteligência, viu? Para a pessoa que tem memória ruim tomar sal da caute Ah, meu Deus do céu Não toma não, viu Mari? Ele está brincando, você não vai tomar, Mari Por favor, brincadeira dele Naomi Campo Belo, por favor, Fumaça, pega a minha ficha aí, por gentileza, que caiu É, o que seria um ponto preto no congelador, Naomi? Ah, tá Um pontinho preto no congelador é um gelo fantasiado de Batman Opa! Pirulito, por favor, você passava por umas situações dessas lá na outra, Pirulito? Ah, meu Deus Complicado, viu? Muito complicado Você acha que ela continua fazendo o nosso momento de charada, Pirulito? Claro, é Ela pode, né, Pirulito? É, Pirulito! É, música! Esse menino também é compositor, esse garoto, né? É compositor, já veio aqui no nosso programa e fez um tremendo sucesso e o Brasil pediu novamente, vem pra cá! Nelson Toledo, vem pra cá! Programa do Jacaré Não quero Não quero chuva E nem garoa Estou esperando Na avenida Peça com a brocha das boas Simbora! Não quero chuva E nem garoa Estou esperando Estou esperando Na avenida Essa cabrocha das boas Ela disse que gosta de mim E eu sou parado na terra É só chegar Chega o carnaval Nós começamos a brigar Eu quero que ela desfile no meu samba E ela quer que eu desfile no samba dela O nosso amor O nosso amor Só vai continuar Depois que termina O carnaval Simbora! Não quero chuva E nem garoa Estou esperando Na avenida E nem garoa Estou esperando Na avenida Essa cabrocha das boas Essa cabrocha das boas Ela disse que gosta de mim E eu sou parado na terra É só chegar o carnaval Nós começamos a brigar Eu quero que ela desfile no meu samba E ela quer que eu desfile no samba dela O nosso amor Só vai continuar Depois de terminar o carnaval O nosso amor Só vai continuar Depois que terminar o carnaval O nosso amor O nosso amor Só vai continuar Depois que terminar o carnaval O nosso amor Só vai continuar Depois que terminar o carnaval O nosso amor Só vai continuar Ei, Nelson Toledo Samba de qualidade Ei, Nelson Tem mais, viu? Tem mais aqui no programa do Jacaré Lá na aldeia Sem comentar Lindos cantos Escutar Não sabiam De onde vinham Só sabiam Era um canto encantado Não sabiam De onde vinham Só sabiam Era um canto encantado Um jovem Pescador Penetrando Na mataria Direção Ao canto magnífico Cujas palavras Não entendiam De repente De repente Numa caneira Banhando Apenas 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 O dano Ela surgiu Seu coração O pão pitou E aos seus pés O jovem Se jogou E aos beijos E a preaça Caminharam Rumo ao mundo Do som O rio calado Ficou Enciumado E amargou De ausência Da fada A lua Indespreta Iluminava O seu beijo Com uma chuva De prata Ela quis Entrega O seu corpo Ao rio Como fazia Em cada um Lá Mergulhou E não mais voltou Um apaixonado Pescador Aos todas Águas Que louca Que batalha O rei Foi o vencedor Mandecia Junta Peixe Lugar Que o peixe Para Adeus Vila Nova Agora é vira cicada Onde se achou Tapete Lugar Que o peixe Para Adeus Vila Nova Agora é vira cicada Alô Posseiros E Sertanejo Alô Pantos Negros E Os Degredados Alô Alô Pai Aguá Alô Pai Aguá Guerreiros Valentes Chegaram Uma margem Do sol Vieram Para Vitar Piracicaba A raça A raça negra Chegou Para Te homenagear Com muito samba E amor Piracicaba A raça negra Chegou Para Te homenagear Com muito samba E Negros Onde se ajusta Peixe Lugar Que o peixe Para Adeus Vila Nova Agora é vir a cicaba Onde se ajusta Peixe Lugar Que o Peixe Para Adeus Vila Nova Agora é Vir a cicaba Onde se ajusta Peixe Lugar Que o Peixe Para Adêus O É Nelson Toredo! Esse é o programa do Jacaré, recebendo tudo, é forró, é axé, é funk, é samba e pagode da melhor qualidade. Seja bem-vindo, viu Nelson? Obrigado, obrigado. Mais uma vez. Nelson, essas músicas você que compõe mesmo? Perfeitamente, eu mesmo que componho e tal. É samba e reido, né? Em homenagem à cidade de Piracicaba. Piracicaba, que é o interior de São Paulo, para você que não conhece, né? Inclusive, eu fichou todo o estado de São Paulo, do Brasil, entendeu? E Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná, todos os dias da Copa, eu rodando. E o programa do Jacaré, vou te contar, fala baixo, viu? Em todos os estados do Brasil que eu passei, conhece o programa do Jacaré. Obrigado, viu gente? Pessoal que está dando audiência para o nosso programa, a gente sempre agradece, né? Inclusive, já viro eu também no programa do Jacaré, tudo na Bahia, Pernambuco, Paraná, Minas. Eu falei, ah, vou voltar no programa lá. Pessoal, dê um alô para a gente então. Então, dê um alô para Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, tudo isso aí. Um abraço para o Brasil inteiro que acompanha o nosso programa, né? Obrigado, viu gente? Ô Nelson, tudo sambilhado então? Aí falaram dessa gata aqui também, viu? É, falaram dessa gata aqui. Aí não, né gente? Falaram o CHE. Aí não, aí o pessoal está exagerando, viu? Perguntaram assim, o pessoal está exagerando, né? Perguntaram assim, mas ela é boa mesmo, né? É boazinha, assim. É, é uma excelente pessoa, né? Opa! Ê, Nelson, é uma excelente pessoa, né, Mari? É. Perguntaram se ela é boa, né? É boazinha, viu? É. Me trata muito bem. Quebra o gai, né, Nelson? É, quebra o gai, né? Não, não quebra gaio não, o que é isso? Não, quebra um arco de gai. Não, não quebra o gai, não. Ô Nelson, essas músicas que você cantou, estão no seu novo CD? Não, não. Olha, tá no meu CD. Inclusive, eu quero agradecer as rádios, principalmente todos esses estados que estão tocando essa música minha. Essas músicas minhas, entendeu? Quero agradecer as rádios de Minas Gerais, do Paraná, da Bahia, de Pernambuco. Todos eles estão tocando as minhas músicas. Graças a Deus. Maravilha. Ô Nelson, e se o pessoal quiser curtir você nas redes sociais, você já tem lá na internet? Já tem lá no YouTube e tudo. Nelson Toledo. Tem também, se for clicar no Jacaré também, tem a mesma música também. Tem, lá no nosso site tem o Nelson Toledo, viu? Tem também. Nos nossos canais da internet tem também o Nelson. Nelson, telefone pra shows. Olha, o meu telefone é 011 São Paulo, 2028 0310. 011 São Paulo, 2028 0310. Ei, Nelson, obrigado. Viu, Nelson Toledo? Sucesso pra você. Mas olha, eu vou falar a verdade. Tem gente, tem gente que é louca, perguntada a Mari. Observação. No início da entrevista, ele falou, fala baixo. E no final ele deu um grito desse e ele quase me mata, poxa. Eu vi, você se assustou, né? Todo mundo se assustou, gente. Vai trabalhar, rapaz. Deixa eu mandar um abraço muito carinhoso pro pessoal lá do Bar do Cabelo, né? Que fica em Heliópolis, que é uma comunidade aqui da capital de São Paulo, né, gente? Na verdade, né, comunidade, acho que é só uma forma carinhosa que encontraram de chamar a favela, né? Porque, como sempre, não é, Naomi Campo Belo? Esses espaços, esses lugares são muito esquecidos, né? Então, carinhosamente, a gente manda um abraço pro pessoal lá de Heliópolis, que todas as tardes se reúnem ali pra assistir o programa do Jacaré. Aí, esse aqui é outro doido também que tá mandando um beijo pra Mari. Ah, meu Deus do céu. Como é que é? Eu me orgulho, eu moro numa comunidade daí. Mas é o que eu tô dizendo, é uma forma carinhosa que acharam de chamar a favela. Não é melhor chamar de favela mesmo? Porque o brasileiro já sabe que essa é a verdade, não é, Naomi Campo Belo? E vou mandar um alô também, um salve pra rapaziada que tá lá do outro lado do muro assistindo a gente. É o pessoal de Guarulhos, viu, gente? Obrigado, pessoal do Cadeião de Guarulhos aí. Acompanha também o nosso programa. Que lá pode assistir televisão, ainda bem, né? Celular não pode, é proibido. Mas a televisão é liberada e o pessoal tá sempre assistindo o nosso programa. Obrigado, gente. Um grande abraço pra todos vocês aí. Vamos fazer o seguinte, fumacinha. Giro, giro. E daqui a pouquinho... Calouro, Simone? Calouro primeiro? Então vai, solta a vinheta aí. Show de Calouro. Agora deixa eu encontrar na minha ficha aqui o nome do Calouro. É o Charles Cabral. Vem pra cá! Ah! É isso aí. Um abraço pra vocês. Comigo, senhor! Sei, sei, amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei Que esse amor Que envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho Fica um desejo No gosto Doce do seu beijo Me acalma Quando você vem me tocar Perto Minha cabeça Gira Sua voz Minha poesia A um beijo Pra fazer meu mundo Parar E te amar João, estou enamorado por ti E não sei Como é explicar Esse amor que vem ali de dentro E vou lucrar no sentimento Eu só sei Te amar João, estou enamorado por ti E não sei Como é explicar Esse amor que vem ali de dentro E vou lucrar no sentimento Eu só sei Te amar Eu não sei Sem amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei Que esse amor Que envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho Fica um desejo No gosto Doce do seu beijo Me acalma Quando você vem me tocar Chega perto Minha cabeça Gira Sua voz É uma poesia A um beijo Pra fazer meu mundo Parar E te amar João, estou enamorado por ti E não sei Como é explicar Esse amor que vem ali de dentro E vou lucrar no sentimento Eu só sei Te amar Jô, estou enamorado por ti E não sei Como é explicar Esse amor que vem ali de dentro E vou lucrar no sentimento Eu só sei Te amar Jô, estou enamorado por ti E não sei Como é explicar Esse amor que vem ali de dentro E vou lucrar no sentimento Eu vou lucrar no sentimento Tá bem, vou deixar É isso aí Simônio, começa de novo aí Vamos tomar um pedacinho da música É boa demais É isso aí Então vamos lá Não, chega, chega meu filho Não, não Vamos parar Ô meu filho Você quer fazer o show? Você quer fazer o show completo? Você é cantor já? Rapaz, eu faço Fazer o show Eu também Estive no Ceará Com os caninanos do forró E tem um CD gravado de arroz No site É Charles Cabral É, no YouTube Só Charles Cabral Você já pagou o Jabá lá Pra estar divulgando? Já pagou? Paga o Jabá Opa Se não depois você vai sair É só amigo do Betão Da Nani CD também Vai segurar você ali É, tá bom Um abraço pro Betão Da Nani CD Gente fina Vendo da Nani também Isso é o Jabá Que eu te falei Fala baixo Ah, é aquele lá Ah, então já tá pago Já tá pago Aqueles 200 que eu queria dar pra ele É que ele já tinha pago Pra você cantar aqui Viu? Ô Charles Então tem um CD gravado já Né, meu filho? Eu tenho um CDzinho No site aí Tá rodando Então tá bom Vamos ver o pessoal ali Vamos ouvir o que eles têm Pra dizer a seu respeito, né? Ô Russo Um dos maiores produtores Agora de shows do Brasil O Dom Russo Que é o nosso Júri Faz parte do nosso júri Vai avaliar você Gostou dele, Russo? Que satisfação aí, Jimenez Obrigado pelo elogio Tamo aí Bochecha, Latino Felipe Dilon Tamo aí na estrada Mas aí não tem nada de calor, né irmão? Aí vamos passar ali Deixar o Jabazinho Que tá profissional demais Tá muito bom o trabalho aí, viu? Deixar um dinheirinho pra nós, né? Vamos deixar um dinheirinho pra nós, viu, garoto? Mas vai levar hoje Beleza Ô, Glécio O Charles Cabral É cantor já, na sua opinião? É cantor profissional? O menino tem talento Ele é talentoso, ele Foi muito bom Tem nada a ver de calor É um profissional, ele E por isso vai levar o troféu Leva o troféu Com certeza O que foi, Tirilinho? O que foi, Piririnho? Eu gostaria de saber Porque tudo que ele vai falhar Ele faz assim Olha lá Ô, Glécio, né? Você tá falando dele ali, né? Mas você gosta de reparar Na vida dos outros Você é cuidadosinho, né? Você gosta, né? Ei, cuida da vida dos outros Porque é uma beleza Você não tem o que fazer, não, Tirilinho? É intrometido, né, Pirilinho? O xirinho do que sou a ele Beleza Ô, Diogo Vamos aprovar o Charles Cabral ou não? Vamos Vamos aprovar É tipo um tique Ele tem um tique, né? Opa! É um bom calor no Charles Não, ele é bom, ele é bom Mandou legal A música do Eduardo Costa Uma música romântica Ele passou pro Hit Uma Rocha Inclusive eu tava vendo os bastidores ali A diretora ali Acho que tá rolando uma coisinha ali Nos batidores ali Pintou, pintou um clima ali Se cuida, Eduardo Tá vindo papo novo aí na quebrada aí Opa! O cara manda bem O cara manda bem Com certeza vai levar o troféu Não tem nada de calor O cara é um profissional, né? Só ficou Só ficou Vai, vai, vai Vai, vai Dá o troféu pra ele A Mari tá doidinha pra dar o golpe do baú, né? O rapaz tá começando agora, Mari Não tem tanto dinheiro assim Mas eu vou dar um beijo Ela é muito Daí ele gosta, rapaz É Charles Cabral, então? O pessoal te acha na internet assim? Sim, é no YouTube É Charles Cabral Aí tem Charles Cabral No Facebook É arroba hotmail.com No Facebook Beleza, Charles Sucesso pra você, viu? Parabéns, tá? Valeu, valeu Amém, você também Ó, eu vou Eu vou dar um giro Aí na sequência A derradeira atração Do nosso programa Que vai arrebentar, viu? Você vai gostar demais Daqui a pouquinho Bette Marks Vamos girar Prá gospel! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos fazer o seguinte, música, a nossa próxima atração é uma japonesa, eita, me fez lembrar o nosso querido Pique Massaro, né, Naomi Campo Belo. É, é parente do japa, aí você trouxe também a irmãzinha, né, japinha, japinha, japinha. Então vem pra cá a nossa próxima atração musical, Betty e Mark. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Que o nosso amor não pode morrer, quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Eita, eu serei amor, o jujaparela. Seja bem-vinda, Bete, que bom. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, que maravilha isso aqui. Maravilha estar recebendo você e tão alegre uma música gostosa pra cima, né, Bete? Feita em Belém do Pará, que eu sou de lá, né? Eita, ah, Joelma japonesa, né? Mais ou menos por aí. É, mais ou menos, mas lembra também, né? O Tibre de Voz lembra bastante, canta tão lindamente igual, né? Parabéns, viu? Ô, Beth, quantos CDs você já tem na sua carreira? Quantos trabalhos você já fez? Eu tenho cinco. Eu fiz dois em Calypso, que inclusive esse é um também. E depois eu fiz uns Românticos e estou fazendo um agora, novamente, né? E devo lançar para o final do ano já. Mas esse é todo nessa pegada dessa música paraense, essa coisa gostosa de dançar. É, porque eu fiz em Belém do Pará, no estúdio de lá. E as composições são suas? Tem algumas minhas, algumas dos compositores lá de Belém do Pará, né? Que eu fui buscar a minha raiz e quis gravar nesse ritmo de lá, quente. É, e você acha que está conseguindo, você está conseguindo fazer com que os seus fãs gostem desse seu novo trabalho? A galera falou, ah, está lindo, é isso que a gente queria, está a sua cara. É assim, o público, ele é dividido. Umas pessoas gostam de Calypso, de Lambada, de... Inclusive, tem um carimbó que eu vou cantar daqui a pouco para vocês aí, que também é do ritmo de lá. Os românticos já gostam das músicas lentas, que falam de amor, né? E... é variado. E tem a galera que curte também essa parte mais quente da música, né, Beth? É, porque quando eu fiz o Romântico, tem muita gente que me cobra Beth e o Calypso. E a música mais caliente da terra lá, você não vai mais gravar? Depois eu penso num outro projeto, projeto novo. Muito bem, então a Beth Max é assim, ela satisfaz todos os gostos musicais. É, Beth, maravilha. É isso aí. E nas redes sociais, como é que você está lá? Como a galera te acha? É, Beth Max, desculpa, B-E-T-T-Y-M-A-X. Repetindo, hein? B-E-T-T-Y-M-A-X. E o seu telefone para shows, Beth? É, 11, que é São Paulo, 9, 80, 26, 1000. Facinho, né? Muito fácil. Beth, muito bom ter recebido você aqui. Obrigada. Você vai cantar a última, a derradeira do nosso programa. Eu quero agradecer você de todo o Brasil. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, um beijo no seu coração. E quando você for se apresentar por aí, Beth, leve o nosso abraço para os seus fãs. Oh, muito obrigada, com certeza. Beth, Max, o que você quer? Eu gosto, ela é japonesa, certo? Descendente. Não, ela acabou de falar que é paraense. Como é que ela pode ter, tem para lá no Japão? Não, mas ela é descendente de japonês. Como é que dá o boa noite japonês? Eu gostaria de aprender, poxa. Quando eu chegar lá, de noite, eu gostaria de falar com as pessoas japonês. Como é que eu falho? Konbama. Legal. Opa! Beth, Max, tchau. Beth, sucesso para você. Obrigada, tá? Muito bom ter te recebido. Tchau, gente. Um beijo no coração de todos e até o programa do jacaré. Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe. Sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza. Rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe. Sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza. Rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Oh, lele, oh, la, 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 misturei carimbó, sirimbó. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Oh, lele, oh, la, la, misturei carimbó, sirimbó. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Oh, lele, oh, la, la, misturei carimbó, sirimbó. É gostoso em Belém do Pará. Oh, lele, oh, la, la, misturei carimbó, sirimbó. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Pescador, pescador, por que é? Que no mar não tem jacaré. Pescador, pescador, por que foi? Que no mar não tem peixe boi. Eu quero saber a razão. Que no mar não tem tubarão. Eu quero saber por que é? Que no mar não tem jacaré. Pescador, pescador, por que foi? Que no mar não tem peixe boi. Eu quero saber a razão. Que no mar não tem tubarão. Eu quero saber por que é? Que no mar não tem jacaré. Ai, como é bom pescar Na beira-mar Tem noite de lua. Ai, como é bom pescar Na beira-mar Na beira-mar Em noite de lua. Esse rio é minha rua Minha e tua mururé Piso no peito da lua Feito no chão da maré Pois é, pois é Eu não sou de garapé Que montou na cobra grande Não se esganchem por aqui Não se esganchem por aqui Pois é, pois é Eu não sou de garapé Que montou na cobra grande Não se esganchem por aqui Rio abaixo, rio acima Minha sinecana é Só de pensar na mordida Me lembrei de Abaete Minha responde, boto preto Quem te deu esse bichê Foi limô de marezinha Ôinhoca de mulher Pois é, pois é Eu não sou de garapé Que montou na cobra grande Não se esganchem por aqui Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se esganchem por aqui Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se esganchem por aqui Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se esganchem por aqui Programa do Jacaré